Segunda-feira também temos vídeo no canal do Brunini.fc Temos dois jogos valendo pela Elite Europeia, a Taringa dos Campeões, mas é a Elite Europeia Nós temos no Campeonato Espanhol o Vila Real É, quatro jogos sem ganhar, mas vai pegar o Getafe penúltimo colocado Vila Real favorito naquele... com o pé atrás, né? Mas o Vila Real favorito contra o Getafe está na penúltima colocação Vila Real décimo colocado E no Campeonato Italiano nós temos a Lazio, quinta colocada na classificação Vai pegar outra baba do boi que é a Sampdoria, hein? Sampdoria abre o olho, está na penúltima colocação também Então também, ó, Italiano, Lazio favorito e Espanhol, Vila Real favorito Eu sempre indico para a gente fechar uma zaga Aí fica ao critério de vocês, se quiser mesclar Vila Real e Lazio Se tudo der certo, né? Eles não perdem o saldo de gols, é meio caminho andado Eu vou arriscar uma zaga apenas, quem me conhece já sabe Que eu sempre coloco umas zaga E se der certo, já é meio caminho andado E aqui tem banco de reserva Tem banco de reserva, quando é acima de um jogo Tem banco de reserva Mas eu sempre falo para entrar pelo menos quem conseguir Dez minutos antes ou meia hora Para ver direitinho a escalação Porque às vezes eu também estava uma... Semana passada eu escalei um time Infelizmente não consegui entrar por causa do trabalho Quando fui ver, tem jogadores que não jogou E como era jogo único, eu perdi uma ou duas peças Aí fica complicado, né? Mas vamos lá montar um time bacana Espero que vocês gostam Deixa o like aí também para fortalecer o canal Beleza? Vamos lá, pessoal Vamos lá, pessoal A Elite Europeia Os jogos de segunda-feira Nós vamos na tática 4-3-3 Apenas dois jogos Lázio e Sampdoria Quem não foi no comecí do vídeo Lázio favorita Sampdoria na penúltima colocação E o Villarreal também Na décima colocação Vai pegar o Getafe penúltimo colocado Então a gente vai fazer o seguinte Para fechar a zaga Ou a Lázio ou o Villarreal Vamos tentar fechar uma zaga aqui Se der certo Meio caminho andado A gente vai fechar a zaga do Napoli Que é o Marucic E temos aqui O Lazare E o Isai A gente vai de Lazare Média 5.1 Os jogadores por enquanto Por enquanto está tudo nulo A gente vai fazer o mesmo esquema A gente escala os jogadores E amanhã No final da tarde A gente dá uma olhadinha Para ver se irão jogar Para a gente não perder jogador Se bem que tem banco de reserva Como são dois jogos Acima de um jogo aí Tem banco de reserva A zaga poderia ser O Forte 5.17 Tem o Abiol Do Villarreal Do Lázio O Patrick Gil E o Nicola Casselli Os outros times Do Getafe Tem o Gastão Álvares 7.67 Mas não sei se o Getafe Segura o sol Do Getafe bem Mas se bem que o Villarreal também Não está vindo muito bem Nos últimos jogos Que eu dei uma olhadinha Se isso foi quatro derrotas seguidas Então é bem complicado Por isso que eu vou escolher A zaga do Lázio Eu confundo o Lázio Com o Nápoles O Gil No nosso zaga O nosso goleiro também Vai ser o do Lázio Da Lázio O Ivan Nosso treinador Também vai ser da Lázio Já vou até colocar O meu goleiro Reserva para o vídeo Não ficar muito longo Pepe Reina O veterano Pepe Reina Ex-Liverpool Já muito veterano 8.40 Meu zagueiro também Será do Villarreal O Juan Agora na Miuca A gente vai decidir Tem o Miljokovic Savic 4.57 Boa opção Dani Varejo Varejo Sempre coloco Quando tem o campeonato Da La Liga Faz como que eu não faço vídeo Mas eu sempre escalo eles Será a minha opção No meu time A terceira Deixa eu ver O que sobrou Da Lázio Tem o Luiz Alberto 3.75 Tem o Matias Vecchio E o Matias Acagni 8.13 Deixa eu ver Se sobrou outros aqui Sampdoria Apenas o Sabiri E o Thomas Rincon Por enquanto também Está em dúvidas Vamos colocar o Matias Vou colocar já Meu lateral reserva Também que faltou O Alberto Moreno Do Villarreal Agora o ataque O ataque O ataque é Imóvel e mais 2 Não tem jeito O cara é matador Goleador 9.63 Vou colocar também Um do Villarreal O José Luiz Morales E vou dobrar Com o Felipe Felipe Anderson O Rui Santista Jogando muito bem O Felipe Anderson Só que ele está de atacante Ele começou no meio Quando jogava no Santos Mas já está jogando No Lázio De média atacante Então a gente vai colocar O Felipe Anderson Vou colocar já Meu meio campo reserva Sobrou Não sobrou muita Vou colocar o Luiz Alberto E o atacante Para finalizar Vou colocar o Pino Ficou praticamente A maioria da Lázio E 2 jogadores Do Villarreal Vamos ver se a Lázio Você não vai ramelar Amanhã Vamos ver se a gente Não perde o saldo de gol Se acertar É meio caminhandado Pessoal Eu sempre falo Às vezes tem que arriscar Uma zaca Porque se acertar Não tem como Vamos lá Mais um vídeo pronto Espero que vocês tenham gostado Quem mitou Deixa nos comentários E tamo junto Valeu